Hey Buddies! O vídeo de hoje está super vocabuloso porque o Príncipe veio da sua primeira festinha de Halloween. Nós viemos aqui temáticos e ouvir de Flair de Latour da saga Harry Potter e o Príncipe de Príncipe da sua sonha de boba todos. Já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam de acompanhar os vlogs. Se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte, acompanha o Spud. Então come on board to play because it's part! Música Aqui também tem os brinquedos infláveis. Olha os castelos para as crianças podem brincar também. Música Aqui também tem a oficina de maquiagem e cabelo maluco. Olha que legal! Encontramos aqui Paris o Dragão da primeira prova do Torneio Tri Bruxo. Música 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 Olha Paris o Príncipe ganhou até um balãozinho. Ai que fofa a mãozinha dele. Tá muito chique. Música 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 E ai? Já estamos aqui no trincinho. Expresso Hogwarts. Aqui os alunos de intercâmbio de boba tons indo para Hogwarts. Música 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 Uma velha esquisita de verrugues narigão Música Música Bom dia, gente! O lojo bate as ruas, todas as caveiras saem pras ruas. Tumba, 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 tumba. Onde as caveiras, tudo de ponte de tumba, tumba, tumba. Cadê o bonzinho? Deixa eu ver! Tumba, 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 tumba. Eu vou fazer o outro lado do meu bonzinho, cadê? Que lindo! Que lindo! Vai, Tia Faminha! Não, não tem olufseu por mim. Tumba, tumba. Siga rua pra cháhh! Uh, é sexta-feira, uh, é ruas cheia? Uh, mas sai na rua pra cháhh! Err, Leho, Leho é sol's! Olla a nua a porn weda raca! Olha, Purins, eu sempre trago os lanchinhos do Príncipe pra ele comer Agora ele tá comendo uns biscoitinhos E eu tô aqui comendo um pastel, depois vou comer churros E assim eu termino o vídeo de hoje, Purins Espero que vocês tenham gostado aqui de acompanhar Então, a primeira festinha de Halloween do Príncipe E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos pra fazer parte do meu Purins e Squat Que se a Purins Mua!